o que eu mais admiro no professor é exatamente isso essa semana o Fausto Botelho botou o certificado dele do curso de análise técnica que ele fez em 76, 77 pessoas como o professor Richard Itenband como o Fausto, eles não precisavam associar a imagem deles ao Bitcoin que hoje em dia já é uma coisa marginalizada imagine naquela época e são pessoas que tiveram o culhão de associar a imagem ao Bitcoin legitimando o Bitcoin em uma época que ainda era um risco absurdo podia ter dado um bug uma coisa desconhecida e você ter recomendado o Bitcoin a 13 mil e o pessoal na época falava nossa, por que você está falando disso e tal e não entendiam, agora você vê gigantes do mundo financeiro que até detratavam o Bitcoin então eu falo, todo mundo vai ter na carteira, quando você entende todas essas nuances por exemplo, outra questão também que às vezes até eu acho que podia ser melhor trabalhada do valor intrínseco o Renato sempre coloca muito bem todo valor é subjetivo só que a gente pode ir até além você não quer considerar o valor subjetivo por alguma razão valor utilidade é, etc mas você já tem uma mínima noção do ecossistema em torno do funcionamento e manutenção da rede do Bitcoin você tem noção do que está o tamanho que está ficando as mineradoras de Bitcoin e o potencial o ecossistema também em torno que envolve desde serviços de wallet, análise e ao contrário da internet tradicional que você não ganhava dinheiro se expondo ao protocolo e à tecnologia no mundo do Bitcoin é o contrário o protocolo, a tecnologia captura muito mais o valor por exemplo, na internet não foi o HTPP que capturou, não é? foram as aplicações o Google, o YouTube o Meta, o Facebook, etc já no mundo do Bitcoin é justamente o contrário então assim, quando as pessoas começam a olhar não tem valor intrínseco vai visitar mineradoras vai visitar todo o ecossistema vai ver todos os projetos que estão sendo derivados e outra vai falar, não, não tem tem uma série de sintéticos que estão sendo produzidos também para ter mais estratégias para você utilizar a exposição então assim, não para de pé aí fala assim, ah, do ouro porque do ouro também tem esse argumento ah, não tem um valor intrínseco é milenário e tal e aí você vai ver, por exemplo, o ouro quando o Renato eu vi, acho que eu vi um podcast seu que você estava até falando sobre essa questão do paper do Taleb, da volatilidade primeiro que uma coisa que me estranhou no paper do Taleb foi o Taleb que sempre defendeu que volatilidade não é risco querer atribuir um risco relacionado à volatilidade é o que você fala com correlação o dia que o cara calcular na mão a volatilidade ele para de encher o saco sobre volatilidade porque ele vai saber como é a fórmula ele vai ver que é uma coisa que não é inclusive em todos os fórmulas de valuation quanto maior a volatilidade, etc eles param, eles valem mais porque tem mais oportunidade de aluguel, não é isso? exatamente, e aí eu ia chegar no ponto em 2008, a volatilidade do ouro explodiu em outros períodos da história também, é porque é ruim então, ah não, não serve mais como uma reserva de valor se a volatilidade para cima é boa, não é isso? agora, se você privar de volatilidade aí eu ficaria preocupado porque a própria forma como sistemas naturais e complexos funcionam por exemplo, um cara que fica sentado numa cadeira para sempre os músculos do cara vai se destruir ele precisa de um certo estresse de tempos em tempos então, você precisa de doses de volatilidade obviamente que está diminuindo se a gente pegar o gráfico da volatilidade histórica na metodologia mais simples do Bitcoin já vem caindo e uma coisa curiosa que ninguém quer falar por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin aí pouco tempo atrás estava menor que o próprio título do tesouro americano? por que não falaram que a volatilidade do Bitcoin estava menor que o próprio SP500? é, mas um trecho de dois anos que também os caras alivaram de quase zero para cinco e meio não, mas perto da narrativa de que ah, o Bitcoin é extremamente volátil e os modelos de risco tradicionais por exemplo, desses fundos eles seguiam por isso por exemplo, tem muita volatilidade eu ponho uma porção menor porque vai adicionar muito risco ao meu portfólio tem uma volatilidade menor eu consigo colocar menos e tal então assim, são argumentos que não param de pé então por isso que o tema do Bitcoin é tão apaixonante para mim porque envolve economia envolve política, geopolítica envolve sistemas naturais envolve física e sistemas complexos envolve finanças envolve um ramo na matemática que eu adoro teoria dos jogos fractais fractais do Beno Alman Odeobrô é, o professor estava falando sobre a função utilidade do Bitcoin hoje é possível que alguém ligue com o número de sua mãe com a voz de sua mãe, a cara de sua mãe não seja sua mãe, seja um negão lhe dando golpe, não é isso? é possível isso ou não? muito possível é difícil você clonar um número nessas operadoras aí tem gente com salário mínimo de 2 mil reais que clona, não é isso? ele clona 10 números, dá o golpe e resolve a vida dele, não é isso? dentro da Oi, da TIM, todas essas empresas aí, não é? ou não? deve ter, deve ter o que mais acontece agora é golpe com a voz com a cara de sua mãe às vezes com o número de sua mãe e não é sua mãe como é que você prova de maneira absoluta na pós-modernidade a verdade? é só através da assinatura de chaves, não é isso? é o Bitcoin é a prova de verdade isso tem algum valor? tem algum valor você ter um ledger você ter um lugar onde você pode registrar todos os dados que você quiser que tem registrados em centenas de milhares de computadores para sempre tem algum valor você ser imune a controle de capitais? tem algum valor você ser imune a decisão de de usaduras arbitrárias de golpe, de esposa adulta era de filho bastardo de filho indigno isso tem algum valor? o valor intrínseco do Bitcoin é exatamente esse é a prova de verdade absoluta ele através da assinatura de chaves você consegue comprovar a sua identidade que inclusive agora está se desenvolvendo o Nostr que é a rede que é a rede descentralizada que vai ser o Facebook o vai ser o o ambiente que vai ser negociado o Mercatplace e a rede social do Bitcoin que é o Nostr e através do Bitcoin só a on-chain você consegue imunidade de diluição da inflação imunidade de controle de capitais porque o cara não tem como tirar sua capacidade de tirar dinheiro do país a não ser que proíba todos os meios de comunicação e transporte e imunidade a expropriação involuntária se isso tem alguma utilidade essa é a utilidade do Bitcoin eu tava quando eu fui no médico no ortopedista o cara chegou pra mim e falou assim rapaz tão fodido comprei 4 Bitcoin mas eu não vou chegar nem 10 eu nunca vou ter muito Bitcoin aí você falou dos sintéticos agora eu digo doutor você não compreende que com os sintéticos o Bitcoin tem potencial de em 10, 15 anos valer muito mais do que o ouro porque o Bitcoin resolve o problema do gold standard porque que há mil anos todo mundo que tinha que adotava o gold standard emitia mais papel do que ouro porque você não tem como comprovar quanto ouro o cara tem em depósito o Bitcoin você tem como depositar na mão do cara e saber quais condições de saque quanto ele sacou e quanto tem ali o Bitcoin é o colateral supremo no futuro provavelmente nosso tempo de vida vai ter mais ouro colateralizado em Bitcoin do que ouro físico e nesse momento o Bitcoin vai valer muito mais vezes do que ouro e o nunca vai existir menos nunca vai existir menos de 23 quilos de ouro por causa da Bitcoin eu só tenho 4 Bitcoin eu digo bicho você tá dizendo pra mim que você só tem 100 quilos de ouro quantas pessoas na história da humanidade vão poder dizer que eu só tenho 100 quilos de ouro que porra é essa né você tá louco você tem Bitcoin pra caralho não é isso ou não seus netos se o Bitcoin ainda estiver na sua mão e o mundo existir vão ser a nova nobreza da humanidade não é isso acho que esses pontos são fundamentais né porque mostra muito boas mostra como o Bitcoin é o mundo da transparência ele até aprimora né o que o ouro tentou na história fazer porque você tinha e a convexidade né tipo você pode chegar e colocar uma riqueza no negócio que se der certo daqui a 20 ou 30 anos já tem dado né e aí por exemplo é muito comum né antigamente a falsificação das moedas não só pelo próprio governo né da época como as próprias pessoas ficarem raspando e até a moeda é as moedas e essa questão da transparência ah será que tem quanto lá barra de ouro no Fort Knox lá tem ou não tem lá nos Estados Unidos etc então acho que assim ele aprimorou né várias questões que o ouro apresentou de problemas e acho que a transparência por isso que quando falam assim ai mas é uma moeda que vai ser utilizada por criminosos aí você olha lá os dados 0.3% das transações teve atos e livros porque os caras eram ignorantes que eles tivessem lido o seu livro eles iam saber que a maioria dos dólares tem que tocar é o mundo da transparência e que não é o melhor lugar pra fazer esse tipo de coisa então assim quem confiou no governo se fudeu ou se armou historicamente sempre se ferrou né só sobreviveu quem fugiu do governo não é isso é melhor Laura ter uma bolete de bitcoin não tem bitcoin na cadeira tem sim acho assim que todo mundo deveria ter uma meta que não é tão simples qual que é o ponto acho assim a pessoa tem que pensar eu tenho que ir juntando frações até chegar pelo menos a um bitcoin se eu tiver um bitcoin eu vou estar num grupo especial no futuro do que vem por aí no mundo um grupo seleto um grupo de magnatas é equivalente até 23kg de ouro é equivalente até 23kg de ouro nunca haverá menos de 23kg de ouro pra cada bitcoin porque a inflação do ouro já é maior do que do bitcoin então acho que um bitcoin deveria ser uma meta da pessoa ir vai juntando né e nunca mais se a pessoa chegar a ter independência financeira antigamente que existia juros positivos era você ter em valores líquidos 300 vezes o seu consumo mensal só que hoje em dia você não consegue fazer yield então não importa o quanto dinheiro você tenha que você nunca consegue fazer se a porra é negativa sua riqueza vai diminuindo muitas pessoas acreditam inclusive que no futuro a independência financeira vai ser ter 300 vezes o seu consumo líquido em bitcoin em vez de investir bitcoin você vai alavancar em bitcoin você vai dever em moedas inferiores em real em peso argentino nessas porcarias e manter sua riqueza é uma coisa que retém mais valor e você vai alavancar é aquela história do forever Laura forever você conhece esse meme do Michael Saylor? não, fala aí Laura, sua menina pergunta a Laura a jornalista econômica fala assim vem cá bicho é pra vender quando essa porra quando é seu target não é isso? quando é que é pra botar essa porra na mesa aí o cara fala assim Laura, nos últimos 200 anos qual era o momento de vender imóveis prime em Manhattan? nossa não teve essa janela estamos esperando forever Laura forever não é isso? pior que é verdade jeito nenhum que foi um eu